E aí galera, beleza? Tá filmando? Beleza. Fazer um vídeo aqui com o Toninho, Nilson. E aí, Betovinho. Fazer uma presença aí do Lúcio. Foi bom aí. Bacana demais. Boa noite maravilhosa. Faz uma noite aí, ó. Poxa vida. Verimbau, a segunda e filha aí. Só pedindo a sinuca, né? Vai no chão, ganhei. Fiquei cegu até na sinuca. Mas quando o Limão entrou aí, aí mudou. Chegou a resolver. Grande Limão arrasou aí. Bom demais, hein? Prazerás. O Toninho abençoou. Hoje, gente, hoje fui abençoado aqui no Berimbau. Aqui pela presença do Paulinho, óbvio. Não representei o Paulinho, meu irmão Paulinho lá. Claro que é o rei da sinuca. Na música, sim, mas na sinuca eu perdi todas. Mas vai ter outras. Vai ter revanche. Vai ter revanche. Ó, Feliz Natal pra galera toda aí. Um beijão aí. Viva a música. Obrigado, Mil Sousa. Se você é Mil Sousa, eu sou o Milton. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.